Brasil, 200 anos. Sucesso ou fracasso? Sucesso em vista da vizinhança, a América Hispânica pior, da consolidação da unidade nacional, também unidade étnica, e de termos evitado sofrimentos agudos por guerras ou mergulhos profundos da economia nacional. Coisas assim só nos aconteceram em muito pequena escala. Sucesso ainda na agropecuária, setor em que o país alcançou posição de vanguarda. Fracasso, pois da relação de 1 para 2 em renda per capita para com os Estados Unidos em 1822, chegamos ao século XXI a uma relação de 1 para 6. Ou seja, outros países alcançaram a condição de desenvolvidos. O Brasil, não, seguimos pobres. Por quê? As explicações simplórias são falsas. Dizer que somos o país do compadrio? Bem, é verdade, mas temos nações no clube dos desenvolvidos com cultura semelhante. Houve muitas mudanças de rumo e de legislação? Sim, mas há casos piores entre os países que deram muito certo. Fomos vítimas de imperialismo? Longe disso, pois o Brasil foi e é autárquico, isolado, e nossa soberania foi de todo plena, o tempo todo. Só o paraguai de Solano Lopes a ameaçou por breve período. Se for para resumir num ponto, a insegurança jurídica é o fator determinante do subdesenvolvimento brasileiro. Ela é resultado, em grande parte, da falta de confiança entre os brasileiros e em nossa relação para com o investidor estrangeiro. Temos pouco compromisso com contratos e prazos. Isso tudo resultado de nossa cultura, não corrigida pela via do ensino, nosso mais evidente e agudo fracasso. Não chegamos perto, em nenhum momento, de encaminhar solução para o problema do iletramento e da pobreza de conhecimentos em geral dos brasileiros. Dinheiro até se pôs nisso, mas sem método, sem inteligência, sem acompanhamento, sem preocupação com resultados. Em 1822, o Brasil, a parte mais rica da nação portuguesa, se separou de sua matriz porque podia seguir melhor com as próprias pernas. Em 2022, nossos irmãos em língua e cultura, os portugueses, estão o dobro mais ricos do que nós. Deveríamos louvá-los, não os depreciar, como fizemos em cada um desses 200 anos. Quanto aos brasileiros, se temos sobejas razões para não confiar um nos outros, podemos tratar de nos fazer confiáveis e deixarmos para trás a preguiça e os preconceitos contra o conhecimento, contra o domínio das ferramentas cognitivas, tecnologia empregada com eficácia em todos os países que não são como nós, pois tiveram sucesso por completo. O nosso sucesso é pela metade. Legenda Adriana Zanotto